MÚSICA Liedson para o gol, toca na trave! Gol! A pipa ao árbitro, Leandro Pedro Voade. Porém, casvolta a liderança do Campeonato Brasileiro. O Adriano apareceu, saiu na cara do gol! 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 Adriano! Vai autorizar o início do jogo com a saída do Corinthians. Traziou o João Vítor ou o Machar Alujo para a lateral. Olha o cruzamento para a área. Volta para o Luan, para fora! Boa bola para o Willian, trouxe para o pé esquerdo, bateu para o gol. Termina no Rio! O Corinthians é Campeão Brasileiro de 2011!